Oi gente Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal A Camila já tá de cabelo em pé De tantos vídeos Vocês tão dando joinha, se inscrevendo? Oh, oh, oh Paulinha tá aqui Calma aí, que a gente já vai Mãe, mãe, olha aqui, mãe Oh, eu tenho dois lápis Pra minha própria escola gêmeos Dois gêmeos? Eu tenho um gêmeo e um gêmeo Legal Gente, começando mais um vídeo Vamos lá, foco, força e determinação Vídeo todo dia nesse canal Me falam se vocês estão gostando Não sei até quando eu vou continuar Mas tenho fé que vou conseguir Dá muita dor de cabeça Mas vai dar certo Estou fazendo almoço Por isso que tá esse barulhinho Já coloquei o feijão, vou fazer um arroz E uma calabresa Vou cortar ela picadinha Bem simples mesmo Fazer um suquinho E hoje Eu e a Paulinha Vamos arrumar Organizar Limpar A... Eu ia falar A lojinha A casinha dela De bonecas Deixa eu ver se dá pra ver daqui Vou cortar minha unha também Hoje é sábado Não sei se eu falei Mas então vamos lá Deixa seu joinha Se inscreve no canal E vamos lá Gente, a Paulinha está aqui Meu Deus Meu Deus, o que você está fazendo Não é pra cortar não Ah, porque tem uma canção Pra vir aqui brincar Ah lá Já está organizando as coisinhas dela A primeira gaveta Opa Cuidado Das maquiagem A minha mãe convidou um negócio comigo Eu vou começar a levar A minha mãe mandava A diretora fala Ó Tem que trazer os materiais Mais simples Possível E as mães As Todas os alunos da minha sala Não trazem Mais simples possível E agora eu vou trazer coisa Mais colorida Mais melhor do que Ó, vou levar corretivo Que às vezes eu erro também Clássia Uma reuninha pra lojard Essa bochinha aqui, ó Essa borracha aqui Que ela desmonta Ó Tem a florzinha O cacto E o vaso Aí ela monta Olha como que ela fica Montadinha Ah, gente Ela passou batom E lápis de olho, viu? Por isso que ela está Com o olho mais escuro Mas é porque Eu também estou com um pouco de Olheira Ó, vou levar esse lápis Esse lápis Que eu estava Lando para vocês Que era gênis Ó, a bochinha dele Também é suja Mas ainda dá para usar Mas é muito blogueira, né? Aí Esse aqui Que é o gênio dele, ó Dourado também, ó Nossa, precisa cortar Sua unha, hein, moça Tá grande Líder O... Ah, eu acho que... Eu também Eu estava imaginando Que você não ia deixar Depois a gente vai ver certinho O que vai poder levar Mas eu ia levar Uma cola líquida Uma cola o quê? O que você falou? Uma cola líquida 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 Uma cola líquida Uma cola bastão Nossa, você precisa de cola, hein? Ó, esses... Esses negocinhos Que eu também Não vou deixar em casa, ó É Post-it, ó Não sei não, hein? Você vai levar isso aí, hein? Essas colinhas aqui Porque... Só que eu acho Que eu vou colar Na minha bolsa Isso, sim Vários adesivos? E é isso que eu vou fazer Vou colar esses adesivinhos Com cola dupla face E alguns que eu vou ter que Colar com outra coisa Porque a minha mãe Tem cola dupla face Ó, vou colar todos esses Na minha bolsa Eu acho que vai sobrar E nesse estojo é isso Não, não é não Não é não Ó, gente Eu já tenho dois Para escrever aqui Eu tenho mais um O que você falou Que nem era Para não estar aqui Gente, vocês não podem ver Tá Aqui, ó Já tenho dois lados Para escrever E eu tenho mais esse Bonitão, ó Esse eu gostei muito Também tem borracha E eu tô levando Essa boatinha aqui também, ó Gente, eu tô levando Uma Duas Três boachas A mãe só tá chacoalhando A cabeça Atrás da câmera Que depois a gente vai Rever esse estojo aí É, então eu vou levar Só esse resto Que é o meu favorito Depois nós vamos rever E eu deixei duas aqui Eu já pus essa aqui Só para ficar duas Aí Tinha mais uma aqui Que era a quarta Que eu tenho colocado aqui Aí Eu tenho duas borrachas Três lápis Que quer ver Esse negócio Que eu disse Que eu vou colar Na minha bolsa Duas colas Um coletivo Que eu tenho mais um Que eu tenho mais um Gente, vou começar aqui o vídeo. Começar não, que eu já falei com vocês, né? Já gravei algumas coisas. Ontem eu gravei vídeo aqui pro canal e estava um calor danado. Estava arrumando o quarto da Paulinha. Daí essa madrugada choveu e eu tô aqui de blusa de frio, calça, morrendo de frio. Meus pés ainda estão congelados, acho que eu vou até pegar uma meia. E tô aqui, ó, na casinha. Vou mostrar pra vocês o estado que ela tá. Eu vou limpar e colocar tudo no lugar, vou deixar ela bem arrumadinha, limpinha. Eu queria ver se eu tenho tecido pra fazer uma cortina pra colocar. Eu não sei se eu tenho, mas eu vou ver se eu tenho pra poder pôr uma cortininha nessa janela aqui, ó. Nessa. Toda vez eu erro a posição do dedo nessa janela. Porque o sol bate de lá e às vezes quando ela tá brincando não dá pra deixar nem a janela aberta. Se eu vou conseguir eu não sei porque eu tenho que arrumar um jeito de amarrar. Vou mostrar como tá, vou pegar os produtinhos, pegar uma meia e já volto pra começar. Gente, a casinha tá muito suja, a madeira. Vou mostrar a realidade aqui pra vocês. Muito suja, ó. Tá vendo a porta? Arregaçadinha. É... Porque tá aqui no tempo, né? A gente tem que passar uma massinha, tem que pintar. Mas é coisa pra outra história, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O jeito que a Paulinha deixou a casa dela. Ai, a porta nem quer ficar. Ó, tá muito sujo, os brinquedos tudo jogado. Aquelas gavetas tão tudo bagunçada. Tá assim, só por Deus. E tem mais alguns brinquedos que eu vou colocar aqui. Que eu tirei do quarto dela, que não ia caber. Que eu tirei do quarto dela. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto